Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2016 para o segundo semestre da FATEC. Eu vou resolver agora a questão número 38. A questão diz assim, as bicicletas são meios de transporte alternativos. As pessoas que as utilizam devem seguir algumas normas, tais como uso de capacete, espelho retrovisor, campainhas e luzes de sinalização dianteira e traseira, que é um farol e uma lanterna. Algumas vezes, as luzes dianteiras são acesas, utilizando-se o esforço físico do ciclista nas pedaladas, um dínamo e um diodo emissor de luz, o LED, o qual sofre aquecimento. Na sequência descrita, observamos que ocorrem as transformações de energia mecânica e eletromagnética em luminosa e térmica. Suponha que um conjunto ciclista-bicicleta tenha massa igual a 100 kg e que esse ciclista desenvolva, de maneira constante, 2 pedaladas por segundo, sendo que cada pedalada faz com que o conjunto percorra 2 m em linha reta. Se ocorrer uma perda na forma de energia térmica equivalente a 10% do total da energia gerada, pode-se afirmar que a parcela transformada em energia luminosa é em joules d. Então, vamos anotar aqui como dados da questão. Ele falou que o sistema todo tem massa de 100 kg. Beleza! Então, a massa é de 100 kg. E aí, ele deu a velocidade. Olha só! Ele não falou que são 2 pedaladas por segundo? Então, vamos lá! 2 pedaladas por segundo. Só que ele falou que, a cada pedalada, ele percorre 2 m. Então, na verdade, se uma pedalada é igual a 2 m, eu posso dizer, então, que a velocidade dele é de 4 m por segundo. Beleza? E aí, o que acontece? Ele quer saber a energia, né? A gente sabe que a energia de velocidade é a energia cinética, que é igual a mv ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética vai ser 100 kg vezes a velocidade ao quadrado divididos por 2. Então, a energia cinética vai ser 100 vezes 16 divididos por 2. Isso aí vai me dar 800 joules, certo? Só que, cuidado, ele perde 10%. Então, na verdade, eu posso dizer que a energia perdida vai ser o quê? 10% de 800, não é? Então, simplifica aqui, simplifica aqui. Isso vai me dar 80 joules. Se ele perdeu 10%, eu posso dizer que a energia usada foi igual a quem? Aos 800 produzidos menos o 80 perdido. Ou seja, ele vai usar somente 720 joules, que é a minha letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Tchau.